No Vale do Aço, uma casa pegou fogo, depois que uma vela acesa foi esquecida dentro do imóvel. O caso aconteceu no bairro Giovannini, em Coronel Fabriciano. Marcos Lessa e Rodney Ferreira acompanharam como foi o trabalho do Corpo de Bombeiros para controlar o incêndio. Bombeiros foram acionados na noite desta terça-feira para combater o fogo que se espalhava pelos cômodos da residência no bairro Giovannini, em Coronel Fabriciano. Essa militar do Corpo de Bombeiros de Patinga conta que o incêndio foi provocado por uma vela deixada acesa dentro de casa. Segundo a própria moradora, o sobrinho dela tinha deixado uma vela acesa no local e se retirado da casa. Então, eles não estavam no momento. As chamas foram controladas pelos bombeiros que contaram com a ajuda de vizinhos. Já tinha vizinhos, né? Já é normal, a gente já está acostumado. Os vizinhos querem ajudar, então, mangueira, pessoal com mangueira de jardim mesmo, atuando no incêndio do lado externo da casa. O incêndio começou na sala da residência, que fica aqui na rua Jacaraípe, no bairro Giovannini, em Fabriciano. O fogo se alastrou rapidamente e atingiu vários cômodos da casa. Destruiu móveis, eletrodomésticos e também parte da estrutura do imóvel. O Corpo de Bombeiros orienta sobre cuidados para evitar incêndios em residências, visando a segurança dos moradores. Não acender velas, evitar acender velas, principalmente se for dormir, se for se ausentar da casa. Além de velas, também fogão. Então, a maior parte das ocorrências são desse tipo de distração. Então, a gente pede aos moradores terem mais cuidado com esse tipo de incêndio. Obrigado. Obrigado.